Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, eu sou o Milo Andreu e hoje a gente vai usar um piano run de quinta aumentada para criar um efeito bem interessante na sua música no seu arranjo. O piano run nada mais é do que um padrão de movimento, eu posso pegar um acorde, uma melodia e vou movimentar essas notas num certo padrão, normalmente aliado a velocidade, tocando rápido, isso é chamado de piano run. Aqui no nosso caso a gente vai usar um acorde com a quinta aumentada para criar um piano run. Pelo fato dele ter a quinta aumentada ele vai dar uma sonoridade mais tensa, uma coisa mais dramática, digamos assim. E por isso você tem que ver se essa sonoridade cabe na sua música, no seu arranjo. Vamos pegar como exemplo um acorde de Ré maior. Ré, Fá sustenido e Lá. Para eu fazer a quinta aumentada eu simplesmente pego a última nota, que é o Lá, e aumento meio tom, um semitom. Vai virar um Lá sustenido. Eu tocando Ré, Fá sustenido e Lá, vira um acorde de Ré com a quinta aumentada. Já na mão esquerda a gente vai usar sempre o acorde maior com sétima. No caso o acorde é um Ré maior, eu vou colocar Ré, Fá sustenido, Lá que é a quinta e o Dó que é a sétima. Porém eu não vou tocar a quinta só para o acorde ficar mais leve, não ficar tão pesado. E é isso que eu acabo fazendo na minha mão esquerda. Se eu fosse fazer, por exemplo, isso em Fá. Mão esquerda, Fá, com a sétima. Mão direita, Fá, Lá, Dó, que é a Fá maior, com a quinta aumentada. Posso aplicar essa regra em qualquer tonalidade. E se você já tá curtindo esse vídeo, tá achando esse conteúdo legal, deixa seu like. E é novo por aqui, não quer ficar de fora, não quer perder nenhum vídeo novo, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho que fica do lado. É pouca coisa pra você, pessoal, mas me ajuda muito. E agora eu vou dar o exemplo na prática do uso desse piano RAM, em uma música um pouco mais rápida, um pouco mais pesada, um pouco mais densa, digamos assim. E no outro, uma música mais leve, como se fosse um acompanhamento mais leve. Duas maneiras de aplicar, duas aplicações diferentes, na verdade. Quer ver mais aulas de piano estruturadas com início, meio e fim, passando por todos os conteúdos, iniciante, intermediário e avançado? Te convido a conhecer os meus cursos online. Pra isso, é só acessar meu site, www.milandreau.com.br. E você não tem ideia de qual é o seu nível, se você tá no iniciante, intermediário ou avançado? Tem também um teste de nível lá no site. Vou deixar o link aqui na descrição. É totalmente de graça. Você faz, responde algumas perguntas e o teste te sugere em que nível você tá, pra você ter um ponto de partida. Se você curtiu esse vídeo e esse conteúdo foi relevante pra você aprender alguma coisa, deixa seu like, assim esse vídeo é divulgado pra mais pessoas, ajuda a passar essa informação pra mais pessoas. E é novo por aqui, não quer perder nenhum vídeo, não quer ficar de fora sempre quando lançar um vídeo novo. É só clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho pra ficar do lado. É pouca coisa pra você, mas me ajuda muito. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. E até a próxima.